Estou aqui ao lado da Michele Michioca, esteticista, e hoje trouxe pra nós essas multitécnicas pra tirar essas coisinhas que a gente não gosta. Exatamente. Tem umas coisas que a gente não gosta no rosto, mas tem algumas coisas que a gente também não gosta no corpo, né? Vamos lá. São duas coisas, vamos lá. O que você vai mostrar primeiro? Esse daqui é um tratamento de jato de plasma, né? Esse é um equipamento que vai ajudar toda a parte de rejuvenescimento facial. Então, aquele código de barra que alguém falou ali no YouTube, dá pra gente utilizar esse equipamento, assim como as melanoses solares, que são as manchinhas nas mãos. Esse é um equipamento que faz uma lesão térmica no tecido e que o tecido contrai e regenera. Então, se eu tenho uma ruga bem profunda, eu faço pontos ao redor e aí esses pontos, eles vão se contrair e regenerar pra que aquela ruga fique mais superficial. Ou seja, vai fazer com que essa ruga vá desaparecendo. Desaparecendo. Pode ser código de barra, pode ser o sulco. A Maria Júlia que falou do código de barra. Exatamente. Pode ser o código de barra que fica muito bom também. E é um tratamento muito comum pra fazer na região da pálpebra, porque é uma região que não pode passar algumas coisas, né? Não dá pra usar laser, não dá pra usar alguns equipamentos. E esse pode. Então, a pálpebra, quando ela fica um pouco caída, né? Um pouco flácida, então dá pra utilizar esse equipamento no olho também, na pálpebra superior aqui, pra melhorar a pálpebra. Eu sei que cada caso vai necessitar de uma quantidade de aplicações, mas o mínimo seriam 10? Não, não. Pra pálpebra, por exemplo, é um tratamento super rápido. Às vezes duas, no máximo três sessões. Uau! Exatamente. Ele trouxe até alguns resultados. Isso retarda aquela cirurgia que todo mundo resolve fazer depois de um tempo, por quê? A pálpebra tá atrapalhando a leitura, tá atrapalhando... Exatamente. É funcional, né? É funcional. Chega uma hora que é funcional. A pálpebra cai muito. Mais do que estético. Mais do que estético é funcional. Então, dá pra utilizar este procedimento ao invés de fazer uma cirurgia. Perfeito. E como funciona? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, pra fazer nela. Eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso utilizar esse daqui, que é mais tranquilo, né? Pro paciente. Tem como fazer do lado de cá, que as meninas conseguem mostrar melhor também. Esse daqui... Pode ser, menino? Vocês preferem assim? Dá pra ver aqui. Ou faz do lado de lá? O que vocês acham? Do lado de cá é melhor, né? Isso. Eu posso fazer dessa maneira, que é um peeling de plasma, que a gente chama. Esse peeling de plasma, ele vai ajudar principalmente no rejuvenescimento. Então, ele vai ficar meio avermelhado, só na hora, mas depois não tem problema nenhum. Ele não vai ficar com nenhuma crosta aí, nem nada. Isso é uma vermelhidão de ativação. Isso, exatamente. Uma vermelhidão de ativação, que vai ficar naquela região, mas você pode voltar às suas atividades normais, que é o que hoje todo mundo quer. Resultados rápidos, né? Mas com pouco downtime, não quer ter problema nenhum depois, né? Posso fazer todos os meus trabalhos de casa. Então, com esse daqui, eu posso fazer, né? Fazer o peeling de plasma. Ele vai ficar um pouquinho vermelhinho na hora, mas depois, daqui uma hora, duas horas, ele vai sumir essa vermelhidão, tá? Então, eu posso fazer dessa maneira. E eu tenho, com esse mesmo equipamento, eu posso utilizar em algumas lesões mais profundas, como o código de barra, como as rugas mais profundas, que no mesmo equipamento eu consigo fazer. O pé de galinha? O pé de galinha também. É muito comum a gente fazer com ele. Só que eu vou mostrar aqui com uma outra ponteira, pra vocês verem. E aí, vai conseguir focar um pouquinho mais, que eu trouxe uma fruta aqui, pra mostrar pra vocês como ficaria. Que são vários pontinhos, ó. A nossa modelo chama? Cassie. Cassie. Que diferente. Cassie, seja bem-vinda. Não sei se vocês conseguem ver, ó, bem pertinho, ele forma um plasma, que é uma luz meio azulada. Que vai fazendo um pontinho de lesão aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Peraí, isso. Segura, que aí ele consegue mostrar pertinho. Dá pra gente ver os pontinhos? Entorta só um pouquinho pra frente. Pra frente? Não, não. Assim, a banana. Isso, assim. Aí a gente... Dá pra ver assim? Ah lá, olha os pontinhos. É uma lesão bem delicadinha. É bem... É uma lesão bem delicadinha. Esse, sim. Essa é uma forma que faz uma crostinha. Então, o paciente, ele tem que ter alguns cuidados no pós, porque fica uma crosta e sai... Não pode arrancar. Não pode arrancar. Com sete dias a crosta sai e aí você já tem a retração daquele tecido. Então, já melhora toda a flacidez de pele. Esse seria também pro código de barras e pé de galinha? Também. Exatamente. E pras manchinhas nas mãos. Ah, legal! Porque nas manchinhas nas mãos a gente também precisa tirar aquela melanina, né? Tirar toda aquela mancha. Então, eu preciso fazer um pouquinho de lesão. Não é tão simples assim. Eu preciso lesionar um pouco o tecido pra que tire aquela melanina que está mais naquela pele. Então, essa daqui seria indicada pra melanose solar. No caso da cida de São José dos Campos, que reclamou das manchas nas mãos, seria ideal pra ela? Seria ideal pra ela, exatamente. É uma lesão superficial, é uma lesão do epiderme, um dermis superficial, mas ela fica uma crostinha. Por uma semana, mais ou menos. E depois sai? E vai saindo? Exatamente, vai saindo. Quantas sessões são necessárias? Pra as mãos, normalmente em torno de uma a duas sessões. Só se a mancha é muito profunda, né? Mais escura, que aí a gente indica umas três sessões. Mas, no geral, é de uma a duas. Olha aí, gente. É muito mais simples do que eu imaginava, né? É rápido. São resultados muito rápidos, né? Bom, falamos já do plasma e falamos desse dermo... Daquele lá? Não, esse aqui como chama? Esse daqui é o Plasmédica, é o jato de plasma. É o jato de plasma ainda. A gente pode utilizar, então, tanto pra região facial, né? Posso utilizar pra estrias também, mas o foco principal dele, principalmente as rugas, né? E as manchinhas na pele. Ok. E aí, a gente também tem os corporais. Eu trouxe aqui pra você ver, né? Como os aplicadores de criolipólise... Vou sair da frente aqui, que aí os meninos conseguem mostrar. Esse é um aplicador de criolipólise, o que é um equipamento que muita gente quer utilizar pra tirar as gorduras e a pochetinha ali, né? Então, esse equipamento aqui, na verdade, eu não trouxe o equipamento, eu trouxe só o aplicador, mas o aplicador, ele faz uma sucção. E aí, a gordura, ela vem pra dentro. E essas são as duas áreas aqui que congelam a gordura, né? Tem um resfriamento muito forte, chega até menos 11 graus lá dentro do tecido. E aí, faz com que tenha cristalização, que é como se fosse congelar o tecido adiposo mesmo. Quando congela o tecido adiposo, ele sofre todo um processo inflamatório e ele tem apoptose, que a gente fala, que é a morte da célula. Por isso que a gente tem uma redução muito grande do tecido adiposo nesses casos. Que aí é congelamento de toda a gordura que não... Ui, aquela pochetinha que eu tinha falado faz parte desse tratamento? Exatamente. A gente tem alguns tipos de aplicadores e esse é um aplicador plano. Ele faz a mesma coisa, ele faz o resfriamento também, só que aí ele não tem a sucção. Então, por exemplo, na região de culote, que é uma região que não suga muito, né? É difícil de sugar. Então, utiliza bastante esse tipo de aplicador, que é plano, é só colocar naquela área. E as regiões onde precisa, onde dá pra ter, puxar mesmo, ter sucção, aí utiliza esse outro tipo de aplicador, que a gordura vai ficar toda aqui dentro, né? O tecido adiposo. Costas, geralmente aqui lombar, o pessoal pede muito, cintura, quando perde a cintura, a mulher que tem filhos, depois vai ficando com aquela cintura, a barriga mais solta, porque estica músculo, estica, estica, volta, ou seja, esses são os equipamentos que ajudariam a eliminar boa parte dessa gordura. Exatamente, em torno de 40% a 50% da gordura em uma única sessão. Então, é uma quantidade muito grande de tecido adiposo que a gente consegue eliminar em uma única sessão, né? Posso utilizar em qualquer área. Dependendo da área, tem que utilizar ou um tipo de aplicador, né? Que é o plano, que não suga, e também tem os aplicadores de sucção. Então, na região das costas, às vezes, a gordura é um pouquinho dura, né? E aí, a gente acaba utilizando os aplicadores planos em homens também, que tem uma gordura. Eu ia perguntar agora. Ela parece que lê pensamento, viu, gente? Porque nós estamos aqui falando das mulheres, né? Claro, tem a gravidez, que estica músculo, estica, estica, volta, e acaba depois ficando difícil de voltar ao normal da mulher solteira, por exemplo. Mas, os homens também merecem esses cuidados, merecem esse carinho consigo mesmos. E aí, o que que acontece? Esse equipamento vai ajudar, né? É diferente, mas a gente pode utilizar em homens também. Por quê? Porque o homem tem a gordura um pouco mais dura, né? É mais difícil de pegar, de sucionar. Aí pode usar o plano. O plano seria mais certinho, porque aí não tem problema nenhum. Eu consigo colocar em todas as áreas, no abdômen inteiro. E aí, não tem problema, porque não precisa de sucção. Porque o homem sofre um pouco, né? O homem sente mais dor, né, Rita? Será? Sente. Eu acho que o homem é mais sensível pra isso, sim. Eu acho que sim. Quando nós falamos, não é milagroso. Sim. Ele reduz, sim. Mas é necessário que a pessoa também tenha um acompanhamento nutricional. Ou seja, pra partir daí, elas já começaram, ou até antes, elas já começaram a se cuidar. Exato. Pra diminuir a gordura e não formar novamente. Exatamente. Não adianta fazer... Nenhum deles é milagre, né? A gente precisa realmente fazer um acompanhamento nutricional e também atividade física, que é muito importante, né? Então, não é só o tratamento estético, mas os três, né? Os três pilares. Acompanhamento nutricional, a estética e atividade física também é muito importante. Bom, você falou uma lista de equipamentos e eu já não lembro todos eles. Claro. Falamos do plasma. Do jato de plasma, da criolipose. E aí eu vou demonstrar também pra vocês a radiofrequência com o vácuo, que é uma novidade também. Muita gente utiliza o vácuo, né? Pra melhorar um pouco o aspecto de celulite, que são aquelas ondulações na região da perna, né? E aqui a gente pode utilizar os dois juntos. A radiofrequência é um equipamento que faz calor, aquece o tecido e com isso o tecido ele contrai e melhora a flacidez de pele. Então, pra rejuvenescimento também pode usar. Pra flacidez de pele, pra pós-gestação, que fica flácido, o abdômen também pode usar. Porque o calor, ele tem essa propriedade de contrair as fibras de colágeno. Então, assim que você passa o calor, ele já faz um lifting já imediato, né? Porque ele já contrai todas essas fibras e ajuda a produzir colágeno também. E o vácuo, ele ajuda muito, porque a celulite, quando tem aquelas ondulações, é um pouco de fibrose que fica, né? Uma fibrose que fica no tecido. Então, ele solta bastante essa fibrose e com isso a gente fica com a pele mais lisinha. O que é a celulite? A gente fala celulite, celulite, aquelas ondulações, mas muita pessoa fala, eu tô com celulite e não sabe nem o que é. Como que ela se forma no organismo? As mulheres, principalmente, mais do que os homens, porque as mulheres, elas têm um tecido adiposo, que ele tem uma célula que fica mais quadrada. E aí, muitas vezes, entre uma célula, entre o tecido adiposo, vai formando uma fibrose, que é uma quantidade de colágeno que fica na derme e fica localizada junto com a derme e junto com o tecido adiposo. Então, ele puxa, repuxa a derme pra dentro, onde fica o vincozinho, aquele buraquinho. Que, normalmente, aquela fibrose, que é aquela fibra de colágeno, ela fica puxando a pele pra baixo. E aí, forma uma... Essas ondulações. Essas ondulações, principalmente aquelas ondulações mais baixas, né? E aí, a gente tem que soltar essa fibrose pra que o tecido fique lisinho. Então, tem vários pontos. Tem as celulites que são mais edematosas, que é aquela pessoa que fica com muita retenção de líquido. Então, ela fica com bastante edema e dá a celulite por edema. Tem as pacientes que têm flacidez de pele. Então, elas ficam com as ondulações porque a pele tá muito flácida. E tem as pacientes que têm celulite por gordura localizada e fibrose, que são essas ondulações. Então, tem vários tipos de celulite, né? Eu sei que você vai fazer uma demonstração, mas uma última pergunta. Claro! Quem faz bariátrica e fica com a flacidez, até mesmo antes de uma cirurgia, seria interessante fazer alguns destes tratamentos pra melhorar essa flacidez, pra que a pele fique mais firme pra receber essa cirurgia depois de eliminação do excesso de pele? Sim, exatamente. Tem muita gente que tem que esperar... A gente tem que... Essas pacientes têm que esperar muito tempo, né? Perda total do peso pra depois fazer uma cirurgia estética. Então, por exemplo, faz uma bariátrica hoje, ela vai perdendo peso. E depois que ela termina toda a perda de peso, é que ela pode fazer uma cirurgia estética, né? Sim, sim. Porque se não, ela faz antes da hora, não pode. Nesse período, entre a cirurgia bariátrica até a cirurgia estética, ela pode estar fazendo os procedimentos pra reduzir cada vez mais a pele. Aí muita gente pergunta assim, ah, Michelle, mas se já vai tirar toda a pele na cirurgia estética, por que faz tratamentos antes? Porque quanto maior a quantidade de pele, mais extensa é a cicatriz de uma abdominoplastia. Então, se você reduzir a flacidez de pele antes, a sua cicatriz vai cada vez mais diminuindo a extensão. E diminui também até a própria cirurgia, né? Exatamente. Não tem que diminuir quilos e quilos e quilos de pele. Exatamente. Então, pode fazer nesse período, pós-bariátrica e antes da cirurgia estética. Perfeito. Vamos lá, vamos demonstrar, senão eu fico fazendo pergunta pra ela, tentando ajudar você de casa, né? O que nós vamos fazer agora, então? Agora eu vou mostrar pra vocês na coxa aqui, tá? A radiofrequência. Vira um pouquinho aqui. Isso. Eu vou colocar aqui um pouquinho do óleo pra deslizar. E também porque é a radiofrequência em conjunto. Ele vai fazer um pouquinho de barulho aqui. Eu tô olhando aqui, tem várias pessoas aqui agradecendo as informações, fico muito feliz, né? Pode ver que aqui são as duas partes prateadas, é onde a gente tem a radiofrequência, que é o aquecimento do tecido. Tá. E nessa região aqui de dentro, que é o vácuo, que é o que vai fazer a sucção, tá? Eu vou fazer aqui nela, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo que já fica bem hiperêmico, bem rapidinho, ó? Essa hiperêmia aqui ajuda bastante a melhorar a flacidez da pele e também essa sucção que dá no tecido vai ajudar bastante a diminuir aquela fibrose, porque vai começar a soltar, né? A sucção, ela acaba soltando aquela fibrose. Quais são os locais mais comuns pra celulite? É, principalmente na perna, né? Na coxa, anterior de coxa, na parte da frente, na parte de trás da coxa e glúteo. São os locais onde tem maior incômodo, né? Ó. Aqui pra vocês verem como fica bem hiperêmico, bem rápido, ó. Isso aqui é uma hiperemia só na hora, né? Depois vai melhorando, mas pra vocês verem que a gente precisa dessa hiperemia pra aumentar a vascularização do tecido, pra que tenha melhora da flacidez, né? Que tenha produção de colágeno e diminua aquela fibrose do tecido. Olha, eu... Bom, nós fizemos aqui a demonstração na coxa. Faltou algum equipamento pra nós falarmos? Falamos de todos. Falamos de todos. Tem algo que você queira acrescentar de alguns deles que você falou? É que eu fui enchendo ela de perguntas. É, imagina. E eu acabei não deixando que talvez ela falasse tudo aquilo que seja necessário dentro da área da estética, porque o que nós estamos trazendo pra vocês hoje aqui na companhia da Michelle e da Cassie é esperança. Porque às vezes se você olha no espelho, você deixa de aproveitar, deixa de ir pra praia, deixa de ir pra piscina, deixa de dar convivência familiar por causa de coisas que você não gosta em você. E o que nós trouxemos hoje são possibilidades e equipamentos que podem te ajudar. E devolver a autoestima pra alguém, isso é uma riqueza, né? É muito importante. É muito importante. Porque tem muita gente que, como você falou, Rita, não deixa de ir nos lugares ou de usar uma roupa porque não está contente com alguma parte do corpo ou com alguma parte do rosto, né? A estética tem crescido cada vez mais, né? Por causa dos procedimentos. É importante que vocês de casa consigam um profissional que realmente seja formado na área, né? Que tenha formação, graduação mesmo e que utilize equipamentos com a Anvisa, que também é importante. Bom, a escolha do profissional também é importante. Exatamente. Perfeito. E nós estamos aqui agradecendo a tua participação. Espero que você volte mais vezes, Michelle. Com certeza. Obrigada, Cassi. Viu? E nós vamos... Tá. Nós vamos passar aí pra vocês, se você ficou com dúvida, os contatos estão aí, ó. 38179633. 3817963319 é o DDD. E tem também no Instagram e no Facebook. É só procurar Ibramed Brasil, que encontra aí o trabalho dela e de outros profissionais que fazem parte da empresa. Querida, muito obrigada. Valeu mesmo, gostei. Eu te agradeço. E olha só, hein, gente. Esperança. Isso a gente gosta.